Olá, você está no PodESP, Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência Microbiana. Eu sou o Dr. Marcelo Carneiro, médico infectologista, professor do PPG Promoção da Saúde da Universidade Santa Cruz do Sul e da Comissão de Controle de Infecção do Hospital Santa Cruz Rio Grande do Sul. Agora iniciaremos o episódio Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos no Mundo e América Latina com o nosso convidado internacional Rodolfo Quiroz, que é doutor em Medicina pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Efetividade Clínica pela Universidade de Buenos Aires, Escola de Saúde Pública de Harvard, Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista em enfermidades e doenças infecciosas, membro titular da Sociedade Argentina de Infectologia e da Sociedade Americana de Infectologia, coordenador da plataforma Proanet, diretor médico sanatório Las Lomas, Buenos Aires, Argentina. Boas tardes, Rodolfo. Como estás? Boas tardes, Marcelo. Um prazer poder estar compartilhando este podcast contigo. Muito obrigado. Então, quais são as consequências da resistência antimicrobiana para a saúde pública na América Latina? Boa, muito interessante a pergunta porque é algo que até hace um tempo não se venia considerando e creo que a pandemia de COVID acelerou o impacto que a resistência aos antimicrobianos está tendo em termos de moro e mortalidade. Há um estudo publicado no ano 2022, mas sobre dados do 2019, na revista Lancet, uma revista muito prestigiosa, que demonstra através de modelos matemáticos que a quantidade de pacientes mortos em 2019 atribuidos à resistência aos antimicrobianos escalava aproximadamente 1.270.000 pacientes. Mas quando um considerava a morte associada à resistência aos antimicrobianos, esta cifra alcanzaba quase os 5 milhões de habitantes. Em esse estudo também estava incorporada, por suposto, América, tanto América do Norte, América Central como América do Sul. Este estudo foi sobre base desde 2019. Recordemos que a pandemia começou no 2020, com o qual creemos que estas cifras se han incrementado significativamente, tendo em conta que há alguns estudos que demuestran que a evolução da resistência aos antimicrobianos se acelerou durante a pandemia de COVID, alcançándose cifras que, de haver não existido a pandemia e de haver evolucionado naturalmente, se hubieran alcançado vários anos atrás. Outro evento importante é que durante a pandemia de COVID se detectou a aparição de mecanismos de resistência múltiples nas bacterias aisladas na América Latina, sobre todo enterobacteriales, resistentes a múltiples tipos de antimicrobianos e com diferentes mecanismos de resistência. E por que se deu esta situação durante a pandemia de COVID? Basicamente porque se hizo um uso inapropiado dos antimicrobianos, houve muito temor no contexto de que o COVID pudesse estar associado a infecciones bacterianas, e isso sucedeu em aproximadamente só o 3%, sem embargo, mais do 80% dos pacientes com COVID tomaram antimicrobianos. E o outro motivo foi a dificuldade de implementar medidas para prevenir a emergência e transmissão de estes micro-analympos no âmbito hospitalario, basicamente porque falaram as medidas preventivas, basicamente vinculadas à sobrecarga de trabalho que teve o personal de saúde, e as características próprias dos pacientes com COVID, que eram muito difíceis de implementar estratégias de prevenção. Perfeito. E quais, na sua opinião, as ações e estratégias para combatê-las e prevenir o seu agravamento nos próximos anos? Bem, há um estudo também que mostra, também publicado na revista Lancet, que mostra quais são os factores que determinam a emergência e transmissão destes micro-organismos. E esses factores, que são múltiples, mas que são mais relevantes em termos de evidência e impacto, são o uso inapropiado de antimicrobianos, tanto em saúde humana como animal, e a transmissão deste tipo de micro-organismos no âmbito assistencial. Por sorte, para estes dois problemas, há duas soluções, que são a implementação de programas para optimizar o uso de antimicrobianos, tanto em saúde humana como animal, no caso de saúde humana, tanto no âmbito hospitalário como ambulatorio. E o outro programa que, digamos, que permite contener a emergência e transmissão destes micro-organismos são os programas de prevenção e controle de infecções. A Organização Mundial da Saúde, no plano de acção mundial, com respeito a resistência aos antimicrobianos, tem vários sistemas, dois dos quais estão específicamente relacionados à implementação de medidas preventivas para evitar a aparição de infecções, como assim também a optimizar o uso de antimicrobianos. E este plan de acção mundial se extende a as distintas oficinas regionales e as oficinas regionales influyen ou apoiam aos países para que os governos implementem estas estratégias. Na América Latina, o interessante é que no ano 2021 propiciou um plano para poder implementar este tipo de programas dentro dos países da América Latina e já muitos países contam com leis para combater a resistência aos antimicrobianos e estão trabalhando firmemente em implementar, desde o governo central, programas para optimizar o uso dos antimicrobianos nos hospitais. Perfeito. Pois então, não se esqueçam de nos seguir nas páginas eletrônicas da Anvisa e Mídias Eletrônicas do PPG Promoção da Saúde da Unisq e Hospital Santa Cruz. Instagram é stewardshipbrasilhsc e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigado, Quiroz. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer estar com vocês. Um prazer estar com vocês.